Música Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Bae Vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje será um vídeo bem curtinho Para nós falarmos sobre estádios para o PES 2020 Vamos falar sobre 4 estádios que muito possivelmente estarão chegando Que já estão basicamente confirmados E eu tenho uma informação bem negativa Porém ainda não é confirmada, é apenas um rumor Então hoje nós falaremos exclusivamente sobre os estádios Porque é uma pergunta que eu recebo muito quanto a estádio Porque a DLC 1.0 nem a 2.0 incluiu qualquer novo estádio Então hoje nós iremos falar de quais estádios que até então estão confirmados, entre aspas, ok? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que o vídeo hoje é bem curtinho É só para nós falarmos sobre isso Então vamos lá, vamos sem perder tempo Vamos falar sobre um assunto bem delicado até então nesse PES 2020, né pessoal? Porque a DLC 1.0 e 2.0 incluíram conteúdos bem diversos e bem variados Porém a única coisa que faltou que não foi incluída em nenhuma DLC Cara, teve liga, teve bola, teve chuteira, teve fase Porém não teve nenhum estádio que foi incluído desde o lançamento do PES, né pessoal? Então muitas pessoas estão me perguntando qual estádio até o momento que está confirmado Porém eles não estão fazendo a inclusão Então hoje tem até o momento, pessoal, que eu pude colher São quatro estádios que parecem sim estar chegando Sim, a maioria deles então até estão confirmados Seja por parte da Konami ou seja por parte do próprio clube Que confirmou que isso aconteceria em um futuro próximo E esses estádios, pessoal, primeiramente é o estádio da final da Eurocopa Que é o Wembley Stadium Que é o estádio que eu não sei se pertence a algum clube Até então era a casa do Tottenham, né pessoal? Mas sim, é o estádio que será jogado a final da Eurocopa Que ocorrerá no ano que vem, né pessoal? Então junto com a DLC da Eurocopa Isso eu posso cravar para vocês Que eu acho que chegará na DLC 4.0 ou 5.0 O estádio da Eurocopa Que é o Wembley Stadium Um belíssimo estádio, né pessoal? Que assim como em 2016 isso aconteceu Que se eu não me engano foi o estádio do PSG, né pessoal? Que houve a inclusão através da DLC da Eurocopa Isso também deve ocorrer junto ao PSG Porém a DLC da Eurocopa não sairá na 3.0 Talvez na 4.0 ou 5.0 Que é a DLC mais próxima do torneio E isso já deve ocorrer com a inclusão desse novo estádio E belíssimo estádio Um outro pessoal que também foi confirmado pela Konami Isso ocorreu nos últimos dias Foi até o último vídeo do canal falando sobre esse assunto Que é sim o estádio do Zenit São Petersburgo, né pessoal? Que é o belíssimo estádio do Zenit Que eles confirmaram sim Uma parceria com a Konami Uma bela parceria premium Que incluirá alguns escaneamentos Que isso possivelmente deve estar chegando em um futuro próximo Licenciamento da maioria dos jogadores Novas lendas, né pessoal? E também o novo estádio que será escaneado E estará sim chegando Quem sabe nas próximas DLCs Eu caravaria esse estádio para a próxima DLC Porém eu não tenho como falar para vocês Lembrando que a próxima DLC sairá daqui a um mês Sim, no dia 12 de dezembro Quem sabe no dia de... Mano, não sei, deve sair por essas datas Então vamos ficar de olho E o outro estádio pessoal Que parece que virá Porém a Konami está desmentindo Porém a própria equipe confirmou Que isso aconteceria nas DLCs do PES 2020 Então não sei Que é o estádio do Esporte Recife Que é a Ilha do Retiro Como vocês sabem Quem acompanha o canal aqui já Antes do lançamento do PES Quem já acompanhava Já está ligado Que o próprio, se não me engano Foi o presidente da equipe O diretor de alguma coisa Ele postou sim Seu Twitter oficial Falando sim Sobre essa parceria Que eles têm essa parceria com o Esporte E que eles já estavam trabalhando Para trazer a Ilha do Retiro Licenciada em alguma DLC Isso foram palavras De lá de dentro do Esporte De dirigentes da equipe Porém a Konami desmentiu Eles desmentiram de uma forma bem tímida Eles não desmentiram Falando que não vai ter Mas eles meio que desconversaram Esse assunto E não falaram mais sobre isso Mas quem sabe Isso pode estar acontecendo Porque a Konami não costuma falar as coisas Antes de acontecerem Então quem sabe Esse estádio Nas próximas semanas Nos próximos meses Devem estar sendo confirmados E quem sabe Possa estar chegando Na DLC 3.0 E o outro estádio Pessoal É o do Esporte em Cristal Que é mais um parceiro Da Konami Que até então Antes do lançamento do PES Eles confirmaram Essa parceria Que é o estádio Alberto Galeado Que é um belíssimo estádio Que vocês estão vendo aí na tela O belíssimo estádio Da equipe do Esporte em Cristal Que seria bem legal Ter eles no game Porque não temos muitos estádios Sul-americanos Fora os do Brasil No Chile tem Dois ou três A Argentina também tem Uns três ou quatro Mas seria bem legal Receber uns mais estádios Sul-americanos Porque assim Deixa a nossa Libertadores Bem mais completa Tudo bem que o Esporte em Cristal Por nós aqui brasileiros Não é uma equipe Estão utilizada Porém eles possuem Um belo estádio Um estádio bem pequeno Que não tem uma área grande Pessoal Não é um estádio grande Mas é bem legal Sim termos o estádio Do Esporte em Cristal Para termos mais estádios No game E para termos mais estádios Sul-americanos Principalmente Bom Sobre o estádio Do Esporte em Cristal A Konami também não confirmou De forma direta Porém a equipe sim Confirmou Ok pessoal Eles têm essa partida Então isso pode estar Ocorrendo em um futuro próximo Agora eu vou trazer Uma informação Que é bem negativa Que partiu Do Pest Total Brasil Que não partiu Exclusivamente dele Porém Ele disse que tem Vários Diversos comentários Vários Mano Várias pessoas Dizendo na internet Em diversos fóruns De Pest Que talvez A DLC 3.0 Não virá nenhum Novo estádio De novo Né pessoal Isso daí Parece que tem Um grande fundamento Porém eu não vou falar Nada porque a DLC 3.0 Falta um mês Ainda para ser liberada Eles irão ainda Confirmar o que virá De conteúdo Porém Tem esse rumor Aí rolando na comunidade Que talvez Não virá nenhum estádio Na DLC 3.0 Ok pessoal Então teremos que esperar Para ver se isso Realmente É verdade É galera Eu acho que virá Talvez na DLC 3.0 Isso é um boato Que está rolando na comunidade São comentários Que pessoas estão fazendo Mas teremos que esperar Para ver Eu acho que eles Não deixarão passar A DLC 3.0 Totalmente em branco Em relação a estádios Novamente Assim como foi As outras duas anteriores Qual a sua opinião Sobre isso Você acha que virá Ou não virá Um novo estádio Na DLC 3.0 Eu acho que sim Mas vamos esperar Para ver o que vai acontecer Bom Ficando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham curtido Deixe o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E eu Falou Ficando por aqui 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 Ficando por aqui